Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno participou de um podcast esse domingo chamado Podpá e revelou a possibilidade de formar dupla de ataque com Ronaldinho Gaúcho no Corinthians em 2011. Segundo o atual dono do Cruzeiro, as partes ficaram muito próximas de chegar a um acordo. Ronaldo afirmou que tentou de tudo para Ronaldinho vir para o Corinthians. Era para o Ronaldinho dar continuidade quando o Fenômeno se aposentasse. Segundo o Ronaldo Fenômeno, as partes ficaram muito próximas de fechar um acordo. Com Ronaldinho Gaúcho já estava tudo certo, mas o Assis, que é irmão e empresário do jogador, deu uma pernada no Fenômeno e levou ele para o Flamengo. Era para ter sido quando ele voltou para o Brasil. As conversas aconteceram em meados de 2011, quando Ronaldinho Gaúcho retornou ao futebol brasileiro. Na ocasião, o Fenômeno já defendia o Alvinegro de Parque São Jorge há dois anos e estava prestes a encerrar sua carreira. O Fenômeno chegou em 2009 e conquistou dois títulos com a camisa do Alvinegro logo na primeira temporada, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. No entanto, o ex-meio campista optou por transferir-se ao Flamengo pelo time carioca, atuou em 2011 e 2012 e conquistou três títulos, a Taça Rio, Taça Guanabara e Campeonato Carioca de 2011. Na sequência, acertou sua ida para o Atlético Mineiro, onde venceu a Libertadores e o Mineiro de 2013. Para azar do Ronaldinho Gaúcho, ele deixou de fazer história no maior clube brasileiro. e eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!